Oi pessoal, tudo bem? Muita gente sempre me pergunta, é possível tocar com o iPad ao vivo? É possível usar o iPad como um módulo de timbre para teclado, por exemplo? Bom, até então não era muito possível, porque você podia usar isso como um aplicativo só, era meio complexo e muito incompleto. Mas eu descobri um aplicativo novo, que ele faz um gerenciamento MIDI muito legal e ajuda na tarefa que os tecladistas, duas tarefas que os tecladistas mais precisam, que é tocar com vários aplicativos e fazer divisões no teclado com splits, diferentes áreas para diferentes timbres e layers, camadas, um timbre junto com outro. Então tem um aplicativo que faz isso e o nome dele é MidiFlow, ele é realmente um aplicativo que vai fazer com que o seu teclado mande informações e ele faça o resto, gerenciando, organizando, dividindo os teclados, mandando para o aplicativo certo e vai permitir que você possa usar vários aplicativos musicais e tocar com o mesmo controlador e ainda fazer a troca de timbres rapidamente, como se fosse apenas com o nome das músicas, você vai tocando e ele já muda o timbre rapidamente. Então eu vou mostrar como funciona o MidiFlow hoje. Bom pessoal, antes de começar, é importante dizer como eu estou fazendo essas ligações aqui. O meu teclado, esse teclado aqui de baixo, ele é um teclado da Yamaha, ele é um teclado com timbres, mas eu vou usá-lo apenas como controlador. Ele tem um recurso de você ligar diretamente via USB ao iPad, usando um adaptador Lightning USB, que é esse daqui. Aqui eu estou usando, na verdade, um 32 pinos, um Camera Connection Kit e USB. Estou usando as três coisas aqui porque eu tinha para o iPad antigo. Mas comprando na Apple um Lightning para USB, já é possível conectar se o seu teclado for compatível. Se não, você precisará usar uma interface Midi compatível com o iOS. Tem várias, a iRig Midi, por exemplo, uma delas, ou um cabo Midi USB e também um Lightning USB vai funcionar para conectar seu teclado. Então, uma dica bacana é o seguinte, se o seu teclado tem timbre, eu recomendo que você, antes de entrar em qualquer aplicativo Midi, já diminua o volume do teclado, do timbre do teclado naquele momento, para você não ter... Depois você vai tentar abaixar o seu teclado aqui, e se ele mandar essa informação Midi por volume, o volume vai abaixar também. Bom, para poder fazer os timbres no teclado, montar aqui a nossa performance usando um teclado ou dois teclados e vários aplicativos musicais, nós vamos usar o aplicativo Midi Flow, que eu já tinha comentado antes. É importante dizer o seguinte, esse vídeo, para que você aproveite bem, é importante ter um conhecimento Midi razoável, pelo menos intermediário. Inclusive, se você não tem, aproveita o link que está logo aqui no vídeo e também na descrição, a gente está fazendo o financiamento de um curso Midi em vídeo aqui pelo Music Apps e no grupo do Music Apps no Facebook. É só entrar lá que você consegue colaborar, fazer parte e ter acesso a essa informação. Bom, vamos lá. Vamos falar então do Midi Flow. Quando eu entro aqui no Midi Flow, ele é um aplicativo que tem uma tela simples até. Ele entra aqui mostrando para a gente sempre, você pode adicionar aqui teclados e tudo mais. O importante é, se você conectou o seu teclado controlador ao iPad, você primeiro vai defini-lo aqui como um input no Midi Flow. Então, você vem aqui, toca e vai escolher aqui o seu teclado. No caso do teclado que eu estou usando, que é o MOXF da Yamaha, ele tem várias portas Midi. Então, a primeira é o teclado mesmo, as teclas daqui do MOXF. Então, eu já, em meu AXF, eu já marquei aqui. E já ele vai ser o meu input. Então, agora eu tenho aqui uma nova, new song aqui no Midi Flow. Eu vou adicionar. E ele vai mostrar, parecido até com o AudioBuzz, esse canal aqui. Ele vai me pedir uma entrada. Então, é um dispositivo de entrada. Eu posso colocar várias coisas aqui. Clock Midi, movimento, até outras portas Midi aqui também do meu teclado. Mas eu vou colocar o meu input. O meu teclado, o input keyboard, que eu marquei lá que é o Yamaha. Pronto. Aqui está a minha entrada Midi. É o meu teclado, o input keyboard. Nesse momento, se você vier aqui embaixo no Midi Monitor e ativar notas e controles, você vai conseguir ver tudo que você tocar no seu teclado. O que ele está mostrando aqui? Por exemplo, eu toquei a nota Dó e tirei o dedo logo depois. Ele me mostra nota 1, aí um C3, que é 0,60 com a força 67, o velocity 67. E depois, quando eu tiro o dedo, ele mostra também, olha lá, Note On, Note Off. E assim, eu estou tocando várias notas e ele está me mostrando aqui. O que ele está fazendo? Se a gente ficar tocando as notas aqui, a gente vai ver. A entrada, ele recebe a informação que está chegando do meu teclado. Essa entrada, então, essa informação vai até esse elemento aqui do meio, que é o intermediário, que eu não carreguei nada ainda, passa por aqui e chega na saída. Do jeito que está aqui, ele está entrando e saindo da mesma forma. Como ele chega, ele sai. O nosso objetivo, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte. Eu quero que vários aplicativos musicais possam ser tocados com o mesmo teclado. Ou seja, eu não vou fazer nenhuma configuração no meu teclado Yamaha e eu quero poder mudar de timbre a hora que eu desejar. Para isso, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Abrir outros aplicativos. Então, eu tenho aqui alguns. Eu vou escolher o module, o Korg module, por exemplo. Entrei aqui no Korg module. E eu vou observar que já tem um timbre aqui. Um timbre de órgão. E eu vou ver as configurações MIDI dele. Olha, é importante que o aplicativo que você for usar tenha a opção de seleção de canal MIDI. Se você não tiver isso, não vai funcionar. Então, o Korg module tem. E aqui ele me pergunta, qual o canal MIDI que eu quero usar? Eu vou deixar o Korg module no canal 5. Bom, é importante lembrar. MIDI, nós temos 16 canais para trabalhar. Eu vou deixar o 5 com o Korg. Isso quer dizer que o Korg só vai tocar, o module só vai tocar, se ele receber mensagens MIDI através do canal 5. Ok? Então, deixei aqui. É importante também deixar o teclado, o aplicativo com áudio em background. No caso do Korg, a gente tem que configurar isso aqui nas configurações avançadas. É só você ir e marcar que ele vai funcionar em background. Bom, já coloquei o Korg. E agora eu vou colocar um piano elétrico aqui. Vou colocar o New Soul Keys. Vou carregar um preset que eu tenho aqui. E é importante que a gente tenha o canal MIDI selecionado corretamente. Aqui mesmo em Channel. E nós vamos selecionar aqui um canal. Eu já estava aqui no 16 e eu vou mantê-lo aqui no canal. Para ficar até mais fácil, eu vou colocá-lo aqui no canal 6. Que a gente já tem o module no 5. Eu vou colocar esse instrumento aqui no canal 6. Eu vou voltar para o MIDI Flow. É importante que a gente entenda o seguinte. Eu tenho o meu controlador, certo? O meu teclado que está aqui embaixo. O meu teclado está mandando mensagem através do adaptador aqui, né? Via USB, via Lightning. Essa mensagem vai chegar até o aplicativo. Desde que a mensagem venha pelo canal que o aplicativo está recebendo. Nesse momento, o meu teclado está enviando mensagens apenas pelo canal 1. Então, quando eu mando as mensagens no canal 1, eu tenho um detalhe. Eu não estou atingindo aplicativo nenhum. Está vendo? Eu estou tocando o meu teclado e nenhum dos dois aplicativos está soando. Por quê? Eu estou mandando pelo canal 1 e eles estão recebendo. Um deles está no 5 e o outro está no 6. Então, nada vai acontecer. E é agora que a gente começa a trabalhar aqui. O que eu vou fazer é o seguinte. Primeiro, eu vou selecionar o aplicativo que vai receber a mensagem. Então, eu venho aqui e vou selecionar o meu aplicativo, um daqueles. Vou selecionar o módulo. Já está aqui. E, nessa hora, ele me pede, ele já abre aqui esse filtro no meio e que me permite fazer algumas configurações. Então, eu vou entrar aqui agora. E aqui ele tem uma série de recursos. Mas, o mais importante para mim, nesse momento, é achar uma parte que fala remapear canal para. Nessa hora, o que eu tenho aqui é o seguinte. Ele está me dizendo que ele vai receber mensagem no canal 1 e vai redirecionar para outro canal. E o que eu vou fazer é isso. Eu vou colocar no canal que o módulo está recebendo. No canal 5. Então, refazendo aquele caminho, o controlador manda para o iPad no canal 1. Chega aqui essa mensagem. Ela vem no canal 1 e passa nesse filtro. Nesse momento, esse filtro pega as mensagens de canal 1 e faz um remapeamento. E esse remapeamento vai para o canal 5. E essas mensagens vão de canal 5 até o corg módulo que vai tocar. Certo? Então, eu já consegui aqui agora um som do corg módulo. Só fazendo isso. Ou seja, muito simples, né? Então, aqui agora eu vou salvar. Vou colocar aqui salvar como. E vou colocar o som aqui como módulo. Ou órgão, né? Que foi o que... Órgão. Vamos colocar como órgão aqui. Que é o timbre que... Eu fiz aqui agora. No corg módulo. Certo? Eu vou aproveitar que eu já estou com essa estrutura pronta. E eu já salvei. E o que eu vou fazer aqui agora é o seguinte. Eu vou trocar o aplicativo de saída. E vou colocar aqui agora... O... New Soul. Tá? Mas o interessante é que quando eu toco, não está acontecendo nada. Por quê? Mesmo ele direcionando a mensagem aqui para o New Soul, está indo no canal errado. Está indo no canal 5. Para eu poder ouvir alguma coisa, eu vou ter que mudar aqui para o canal 6. Então, eu venho aqui e marco o canal 6. Pronto! Já temos um piano elétrico agora. Perfeito! Então, agora que eu já tenho o piano elétrico, eu também vou salvar como. Vou colocar o Save As aqui. E agora vamos trocar esse nome para... Piano... Elétrico. Isso! E agora vem o mais legal. Que é o seguinte. Eu posso vir aqui em cima, nas cenas que eu tenho, ó... Nos meus sons. E eu tenho agora o som de órgão e o som de piano. Se eu trocar aqui para o de órgão, ele vai carregar a cena de órgão e eu vou ouvir o som do módulo. Se eu voltar aqui agora, o legal é que ele não fica mais carregando. Ele simplesmente muda a cena, mas mantém essa tela. Então, ó... Eu posso fazer a troca a hora que eu quiser. Vamos lá! Som de órgão. Som de piano. E o mais legal. Som de piano. Sem trocar o som. Não parou de soar. Som de órgão. Mesma coisa agora. Som de órgão. Ok? Pronto! Criei agora dois sons e poderia fazer isso com muitos outros aplicativos, tá? Mas esse foi o nosso primeiro exemplo. Você vai poder colocar vários aplicativos, cada um em um canal, e tudo que você tem que fazer é mudar o destino aqui do canal MIDI, tá certo? Esse foi o primeiro exemplo com o MIDI Flow.